Se você é incorporador e atua nas principais cidades do Brasil e está planejando lançamentos imobiliários nesse ano de 2021, eu tenho uma dica que pode ser muito importante, que pode representar o sucesso do seu negócio, além de um grande diferencial competitivo frente ao mercado que você atua. Quer saber que diferencial que é esse e que dica que é essa? Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui, conversando um pouco sobre mercado imobiliário e hoje eu queria me dirigir a você que é incorporador, você que tem uma incorporadora ou trabalha em uma incorporadora e está planejando fazer lançamentos imobiliários nesse ano de 2021. Eu tenho uma dica muito importante para você e essa dica pode representar a liquidez das vendas do seu novo projeto, além de um diferencial competitivo que vai te colocar muito à frente da concorrência no mercado que você atua. Esse diferencial competitivo se chama moradia por assinatura. Muito provavelmente você já ouviu falar desse termo, afinal de contas ele tem sido difundido cada vez mais no Brasil, porém talvez você ainda não saiba que esse tipo de modelo está disponível para a sua incorporadora com uma solução que é totalmente fácil de você aplicar e pode representar aí muitas vendas e muitos benefícios para todos aqueles clientes que vão comprar o seu imóvel. Caso você ainda não esteja familiarizado com esse modelo de moradia por assinatura, eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu fiz diretamente com o criador desse modelo que é o Alexandre Frankel. Alexandre Frankel, para quem não sabe, é uma das maiores autoridades do mercado imobiliário brasileiro, se não o mais visionário do mercado imobiliário brasileiro. Ele é o CEO e fundador da Vitacom, uma incorporadora que ficou muito famosa construindo apartamentos aqui em São Paulo direcionados a investidores e que sempre teve muita liquidez e um ótimo desempenho comercial. Já são vários anos com vários empreendimentos lançados e entregues pela Vitacom e o Alexandre aí que sempre comandou toda essa operação. E além da Vitacom, o Alexandre fundou a House. A House, para quem não sabe, é uma spin-off da Vitacom, é uma empresa que nasceu dentro da Vitacom, cresceu e hoje acabou ganhando uma vida própria e ela atende não só a Vitacom, mas também a outras incorporadoras. Então incorporadoras aí no Brasil inteiro que têm o interesse em trabalhar com a House nesse modelo de moradia por assinatura, pode procurar aqui que com certeza vocês vão ter aí um grande diferencial e uma boa oportunidade para poder fazer negócios. Bom, e por que moradia por assinatura e por que isso pode ser uma grande oportunidade? As novas gerações, especialmente a geração millennial, que está entrando com tudo agora no mercado, são gerações que querem praticidade, são gerações que têm outros hábitos de consumo, são gerações que valorizam muito mais o uso e a experiência do que propriamente a posse dita de um imóvel, ou de um carro, ou enfim, de bens materiais de uma forma geral. No primeiro momento, quando a gente fala isso, pode parecer que talvez é uma coisa ruim para o mercado imobiliário, afinal de contas, se ninguém tem mais o interesse em comprar o imóvel, talvez construir e incorporar não seja tão interessante assim. Só que não, é aí que está a grande oportunidade. Moradia é uma necessidade básica do ser humano, todos nós precisamos de uma moradia. E se os usuários, as pessoas que vão morar efetivamente nesse novo imóvel que está sendo lançado, não tem mais aquele interesse em comprar, então eles querem alugar. Só que alugar não só uma locação convencional, contrato de 30 meses, burocracia, não. É uma geração nova, totalmente conectada, uma geração totalmente tecnológica e que quer ter uma boa relação com aquela locação e, principalmente, quer ter mobilidade. E mobilidade não é só ir até o metrô ou você ter meios de transporte fáceis e acessíveis. Não. Mobilidade no sentido de poder mudar a sua vida dependendo da fase que você está. Então, se você mora em determinado local, porque você está perto do seu emprego, perto do seu trabalho, e amanhã o seu emprego muda de bairro, essas pessoas querem ter essa mobilidade e essa possibilidade de ter esse trânsito livre. Daí a moradia por assinatura, porque você não fica preso necessariamente no imóvel e, consequentemente, você consegue ter todos esses benefícios que a mobilidade pode te trazer. Baseado nisso, surge essa grande oportunidade para incorporadoras, que é você desenvolver produtos imobiliários já pensando nesse perfil de público. Então, são produtos que têm como base a necessidade de quem efetivamente vai morar naquele empreendimento que você está lançando, porém, acaba representando um excelente negócio para um outro público comprador, que é justamente o público investidor. E, assim como, quem vai morar nesse imóvel que é mais praticidade, quem vai comprar esse imóvel para investir, além da rentabilidade, obviamente, o que essa pessoa também está querendo? Praticidade. E é justamente aí que entra a House como uma solução excelente para que você possa atender o melhor desses dois mundos de uma forma prática, rentável, funcional e sem ter grandes trabalhos aí, sem ter que desvendar tudo no mercado novo. Afinal de contas, é um modelo que já está consolidado. E a boa notícia é que a House hoje está aberta a parcerias com incorporadores no Brasil inteiro. Então, se você é incorporador, está pensando em lançar empreendimento em alguma cidade de destaque do Brasil, conversa com a House. Pode ser que você tenha aí uma grande oportunidade com eles, pode ser que você consiga desenvolver um produto realmente inovador e pode ser que você consiga aí uma liquidez muito grande nas vendas do seu produto, além de conquistar um diferencial competitivo que vai te botar muito à frente da sua concorrência. Eu sou embaixador da marca House, sou parceiro da House, por esse motivo eu estou gravando esse vídeo e estou colocando aqui como sugestão. Se você quiser falar diretamente com eles a respeito disso, manda um e-mail aqui para mim, manda um e-mail para mim que eu vou colocar você em contato diretamente com a área de expansão da House e com certeza vocês podem aí fazer bons negócios, ter bons diálogos e quem sabe fechar uma parceria muito produtiva para 2021. Já são diversas cidades no Brasil que já estão fazendo empreendimentos com esse modelo. Mais recentemente Fortaleza, porém já tem Curitiba, já tem Rio de Janeiro, enfim. Vários locais do Brasil, além de São Paulo, obviamente, já contam com a solução embarcada da House nos lançamentos. Quem sabe a próxima não pode ser a sua. Beleza, pessoal? E para poder finalizar, eu recomendo aqui que você conheça um pouco mais sobre essa estrutura da House através de uma visita que eu fiz na Flagship aqui de São Paulo, na Bela Sintra. Vou deixar no card aqui desse vídeo para que você possa conhecer. Se você quiser o contato deles, manda um e-mail para mim que eu boto você em contato deles. Ah, e na hora que você for mandar um e-mail, já fala qual que é a sua incorporadora, qual que é o tipo de empreendimento que você procura lançar e qual que é mais ou menos o número de unidades. Com essas informações eu consigo adiantar muito esse contato para você. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui e se inscreve no canal para poder ajudar a gente a levar essa informação cada vez mais longe. Grande abraço e até o próximo vídeo.